Nossa viagem continua, madame no volante, ó, no comando. E aí, como é que tá essa direção toda? Tá ótimo. Muitas curvas aqui? Tranquilíssima. É, acho que a Corfu era pior, Albânia não é tão, é porque assim, é alto, né, tem muita montanha, a gente vê o precipício e tal, mas as voas são largas, assim, são legais. E a gente tá agora na cidadezinha linda, que eu não sei nem o nome. Não sei onde é. É, mas é lindo aqui. E indo para? Derme. Derme. Voltando já, né, no caminho de volta para Tirana, que é a capital. Isso, ela fala nisso já com o tom de voz, você sente já uma tristeza no ar, né? É. É, porque tá acabando. Hoje a gente ainda vai curtir essa praia aqui, linda, de Derme. É. E em seguida vamos para Tirana, que é a capital da Albânia. Isso. A gente tem o quê? Uma hora e meia, né? Ou não, quase duas horas de estrada de onde a gente tava, de Saranda até Derme. E de Derme até a capital vão ser três horas de estrada. Olhem como tá tranquilo. Pouquíssima gente, né? Gente de ave em setembro, se vocês puderem. É, vamos dizer isso pra vocês sempre. Bora lá ver os preços. Aqui já tem o preço, ó. Dez euros a cadeira com o para-sol. Duas cadeiras e o para-sol. Legal isso. E vamos ver a salada grega. Cinco euros, ó. Aqui o preço tá ótimo. Gente, e essa praia? Olhem a cor dessa água. Tem até um balançozinho, ó, pra gente tirar foto ali. E a cor? Que pouca gente, hein? Olha que beleza. Adorei. E aí, chegamos na praia de Derme. Olha que praia maravilhosa lá atrás, ó. Olha só. E a água aqui é transparente e não tá gelada. Ai, eu não quero ir embora. Tá chegando a hora. Já foi comovente quando a gente saiu de Saranda, né? Daquele hotel lá que a gente tava. Vocês viram lá o vídeo, né? Foi. A dona do hotel, né? Veio toda... Pois é. Rapaz, eu não sei como é, porque... Gente, a gente não entendeu nada. Do nada. Mas é engraçado, né? Que quando você é gente boa, porque a gente é gente boa, tá? É, porque a gente é legal. A energia, ela transborda e as pessoas sentem, né? Essa coisa da energia. Ela falou que a gente era o que é good, tá? Bons turistas e que gostou da gente lá. Obrigada, agradeceu várias vezes. Muito, muito, muito. Foi uma coisa de conexão, né? Foi, foi. Assim, que acontece do nada, sem ninguém esperar. Aí ela foi tirar a florzinha pra me dar. A gente, eu chorei. É, eu tava emocionada também. Foi muito... Foi. Tipo, louco, assim. Muito fofo, muito louco. É, tipo, coisa mágica, né? Que acontece, assim, nas viagens. Se fosse só contado e que não tivesse, eu, na hora, tipo, reflexo de filmar pra garantir. Às vezes as pessoas nem acreditam, mas é realmente uma coisa de energia, de conexão, de jeito de ser, né? E então fiquem lá no hotel dela. Viu? Quando vocês vierem a praia, não é essa cidade aqui, se chama Saranda. Que com certeza vocês vão pra Saranda e não deixem de ficar nesse hotel lá. Vila Doca. A gente vai botar de novo no descritivo, mas... Ai, maravilhosas. Foi comovente. Muito bom. Obrigada. Oh, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tão linda. Ela me deu a flor. Poxa. Descobrindo o nosso... Palácio. E Tirana. Cadê? Uau! Que lindo esse quarto. Gente, ele é enorme. Não, e isso porque a gente não mostrou indo o hotel por fora pra vocês. Tá muito lindo. E o banheiro. E o banheiro. E o banheiro. Lindão, né? Eu vou mostrar por fora. Cinco horas de estrada, hein? Chegamos. Gente, preciso mostrar pra vocês uma coisa. Olhem essa varanda. Olha o tamanho disso, gente. Gente. Meu Deus do céu. Não, ali. Detalhe, ali é o hotel também. Olha como ele é lindo. Tá todo iluminado. É o restaurante do hotel. E eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Porque aqui tá bem bonito. E a gente tá cansado da viagem. Gente, olha esse quarto, gente. E tem uma outra varanda aqui do lado. Mas ela é menorzinha, ó. Desse tamanico. Mas quando a gente achou essa... Meu Deus. Eu já quero ficar mais tempo aqui. É só uma noite. A gente já vai embora amanhã. Que horas? Uma hora da tarde, né? Uma hora da tarde. Aí, gente. Nosso hotel. Olha só como ele é lindo. Tá tendo um casamento, eu acho, lá dentro. E aqui é a piscina. Deixa eu ver se dá pra ver. Será que eu posso ir? Posso. Tá tudo decorado. Eu acho que é da festa. Lindo, né? E é numa parte em cima, assim. A gente vê a cidade ali no fundo. Ai, adorei esse hotel. É em Tirana, hein? Na capital da Albânia. Não é? Tchau. E aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.